Arte Estúdio na área, é o Festival de Janeiro, aí engarrafou um pouco a entrada, nós estamos aqui ó, bem na ponta, bem na entrada, pessoal chegando, 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 a galerinha chegando, 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 TV Arte Oricuri, se inscreve no canal, canal TV Arte Oricuri no YouTube, eu e você aqui, e nós estamos registrando a entrada, a chegada, nós estamos aqui ó, bem na ponta, e aí tá um pouco tumultuado ali a entrada, hoje tem o Wesley Safadão, e você tá chegando, aquele abraço, pra você que faz a divulgação com o Paileu Móvel, aquele abraço pessoal, eu e você, eu e você aqui na área, Arte Estúdio. Só registrando, só registrando, pessoal chegando, 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 a galera pessoal, é isso, é Festival de Janeiro, tem gente por todos os lados, e o nosso Paileu ficou bem localizado, bem aqui na, na entrada do Festival de Janeiro 2023. 2023, eu e você, TV Arte Oricuri, manda um abraço para, alô você de Araripina, alô você de Botocó, é Xuxo, Trindade, aquele abraço, Artidone aqui na área, e eu e você, TV Arte Oricuri, lá na ponta, nosso painel móvel, 4K Arte Estúdio, e eu e você, registrando, tudo isso pra você, é o Festival de Janeiro 2023, alô você!